Olá, minhas amigas lindas! Tudo bem, meus amores? Começando mais um vlog aqui no canal pra vocês. Gente, hoje é sábado, como é que tá teu final de semana? Quer dizer, como é que foi, né? Porque vocês estão vendo esse vídeo na quarta-feira, deixa aqui os babados do teu final de semana, né? Que eu quero saber, tá? Meus amores, espero que esteja tudo certinho do lado daí, vice. Gente, é o seguinte, sabe? Hoje vai ser aquele vídeo também de rotininha, né? Vai ser aquele vídeo bem hashtag dono de casa, porque temos muita coisinhas aqui pra fazer e muitas vão, né? Eu tenho muita coisa pra fazer. Pratinho, arrumar casa, varrer casa, lavar roupa, estender roupa. E é isso aí, gente. Vocês vão acompanhando tudo. Acompanha esse vídeo comigo, espero que você goste bastante de passar um tempinho aqui coladinho comigo. E é isso, meus amores. Aproveita, amiga. Clique em gostei, se inscreve no canal, deixe o comentário aqui quando terminar o vídeo. Quando tu assistir, você babada aqui todinho pra ver o que tu achou, deixe o comentário aqui pra mim. E é isso, gente. Me sigam no Instagram, tá? Isso aqui que tá passando aqui na telinha. E é isso, meus amores. Agora sim, né? Vamos começar o... Gente, Baby Apolo foi jogar o lixo com o papai. Já já estão subindo. Baby Adam acabou de tomar banho. Já tá dando o cochilinho da manhã, graças a Deus. Eu acho que ele vai dormir um pouquinho, porque hoje ele acordou de 5 horas da manhã, né? Mas também ele dorme a noite todinha, meus amores. Então, ó, tranquilo, gente. É muito. Se fosse pra escolher, eu escolheria sempre assim. Dormisse a noite todinha e acordasse bem cedo. Não tem problema, tá? 5 horas eu já tô aqui, de pé de toda disposição. E é isso, gente. Tô aqui com uma blusinha bem velhinha, porque, gente, deixa eu te contar uma coisa. As minhas blusas mais confortáveis pra ficar em casa parecem mais fã de chão, mas é assim mesmo, tá? Ela tinha uns extraços aqui pra esse que tem cola quente, ó. Mas, ó, tá tão acabadinha assim, né? Porque tá com esse negocinho aqui que eu não consegui tirar. Eu acho que nem sai. Mas é isso, gente. Deixa aqui nos comentários também se tu és de blusinha, se de ficar em casa toda assim, toda velha, mal amanhada, rasgada. Mas são as blusinhas que a gente ama. E é isso, meus amores. Agora sim, chega de falação, minha gente. Quase 4 minutos só da introdução. Ai, Jesus. Não sei como vocês me aguentam. O vento embora, mulher. Gente, primeira tarefinha do dia vai ser estender essas roupinhas. Aqui é tudo roupinha do Baby Adam, tá? É roupa, fralda, toalha, essas coisas. Eu lavei ontem à noite, aí já deixei no amaciente também. Hoje de manhã, bem cedinho, assim que eu levantei praticamente, acho que eram em 5 e meia da manhã, eu tava tossendo aqui essas roupas. E agora eu vou estender. Ó, eu tenho bastante, porque já fazia uns 3 dias que eu não lavava. Porque é tempo, né, gente? Tempo e também tava chovendo esses dias. Então, eu deixei pra lavar hoje, que abriu um solzão. E é isso aí. Deixa eu estender isso aqui. Tchau, tchau. 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 Mas é isso, meus amores Já limpei aqui todo o liquidificador Agora vou organizar a pia E terminar de arrumar a cozinha Então, simbora Tem alguém querendo roubar um carro aí embaixo O que é ostentação pra você? Porque pra mim, dona de casa É ter a vasilha nova Ai, meu Deus, que badalo Gente, essas vasilhinhas estão sendo Meus amores Quem assistiu o último vlog Não vai me tirar de doida Não vai porque assistiu, viu? Porque eu comprei tudinho onde eu comprei Enfim, gente, eu tô assim Tô apaixonada, tô apaixonadinha Não vejo a hora de ir no centro de aboatão Que meu marido não assiste esse vídeo Mas eu tô doida, gente, tá inocente Meu, vou só pra comprar mais duas Agora de cores diferentes, né? Porque assim, eu sou a louca do rosinha Mas eu acho que eu vou trazer uma amarela Uma verdinha Enfim, gente, mas é tão bonitinha Olha pra isso, ó Eu acho que no vídeo, quando eu comprei No vlog, né? Quando eu comprei essa vasilhinha Não deu pra mostrar a beleza muito bem pra vocês Mas, ó, gente Ai, meu Deus Bota aí Hashtag João Jovem Estalhada Gente, ó E agora que eu vim perceber Que ela tem emendor, gente, ó Porque tá aqui, ó Tão vendo essas listrinhas Cada listrinha dessa tem a numeração, né? No caso aqui, ó 250ml 500ml 750ml 1 litro Ou seja, essa vasilhinha aqui é 1 litro Prontinho Prontinho, meus amores Já estou quase acabando o serviço de casa Porque, sim, gente Hoje não tem muita coisa pra fazer E também hoje é sábado, né? Quero me dar o luxo de não fazer muita coisa em casa Porque, gente Sabe, fazer serviço de casa todo dia É um saco Mas tem que fazer, né? Porque serviço de casa, meu Sabe, brota assim, ó Brota Só que a dona de casa Você vai me entender, né? Ainda mais que você é dona de casa e mãe É que você é uma amiga E é que tu vira uma máquina, sabe? Tu não para Mas é isso, gente Já organizei a cozinha O marido tá em casa Então ele já varreu a casa Lavou o banheiro Arrumou a sala Gente, marido que ajuda É outro nível Sério Música Se inscreva no canal O quartinho dos meninos também já tá todo limpinho, todo organizado Troquei esse lençolzinho do berço Ali no cantinho fica o travesseiro, o antirrefluxo dele Mas como ele tá deitadinho ali na sala, então tá lá na sala Mas coloquei esse lençolzinho, ó, que foi até minha cunhada que fez Foi de Apolo, tão lindo E ficou assim, gente, bem limpinho Aproveitei e limpei também esses grados aqui que tava cheinho de poeira, sabe? Aqui nesses cantinhos, aí passei um paninho Você já tá bagunçando sua caminha? Você já tá bagunçando sua caminha? É, gente, tá assim, tá assim Então deixei assim arrumadinha A comunda também tá organizadinha Aqui tá o jambombo dele, aqui o guarda-roupa Tá, deixa eu tirar essa tiara daqui E é isso, gente, o quartinho já tá todo ok Medidas Gente, agora bateu a preguiça, sabe? Não foi, filho? Não foi? Não bateu a preguicinha? Não foi? Gente, começou a chover, né? Eu não tô associando, assim, chuva à preguiça Porque não tem nada a ver Eu acho que a gente usa isso como desculpa pra não fazer nada Pelo menos eu, né? Não, choveu, a noite tá chovendo Vou ficar no sofá assistindo o filme Mas é sério, gente, agora começou a chover Na verdade, esses dias tem chovido bastante por aqui em Jaboatão Não sei, amiga Se você é de Jaboatão, você com certeza vai concordar comigo, né? Esses dias tem chovido muito por aqui Mas é isso, meus amores Agora sim, eu vou dar uma paradinha Vou tomar o banho Hoje não teve realmente muita coisa, assim, pra arrumar, pra fazer Porque quem me acompanha sabe que eu sempre falo, né? Que como o apartamento não é muito grande, sabe? Então, todo dia eu faço uma coisinha Pra manter, pra tentar manter ele sempre mais ou menos que meio organizado, sabe? Bebê acordou, tá com o papai lá na sala E agora eu vou acudir minha cria E hoje que eu vou fazer minhas unhas E é isso, gente Não tem mais nada, assim, interessante pra compartilhar com vocês Mas aí, mais tarde, né? A gente vai almoçar Quando for mais tarde Se não chover, porque tá choviscando agora Mais tarde a gente vai dar uma passeadinha aqui embaixo Aí eu gravo um pouquinho pra vocês Mas é isso, gente Enquanto isso, não tem mais nada pra fazer Eu achava que esse vídeo ia ser bem mais produtivo Mas, gente, realidade Às vezes a gente sabe A preguiça bate E é isso mesmo A vida real é assim, gente A vida real é assim A vida real é assim A vida real é assim A vida real é assim